Este ano, vários acontecimentos históricos fazem aniversário, e é por isso que eu vou contar pra vocês sobre alguns deles, pra que você use na sua redação do Enem deste ano. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui! Eu vou te ajudar hoje com acontecimentos históricos para a redação do Enem. Você já sabe que quando a gente faz uma redação, seja de vestibular, de Enem, de concurso, a banca olha os acontecimentos do ano, porque é sempre legal abordar a ideia de atualidades. Então, atualidades é algo que você tem que estar sempre bem ligado, porque vai cair, independente do concurso, processo seletivo que você faça. Por isso, eu separei aqui alguns acontecimentos que fazem aniversário este ano. O primeiro deles, a Primavera Árabe. Você sabe o que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um acontecimento que começou em 2010, lá na Tunísia, que lutava por melhores condições de vidas, por menos corrupção, por mais emprego, mais qualidade de vida, mais educação, mais dinheiro no bolso. Não estava por todas as melhorias sociais. Tunísia, pegou Egito, pegou ali o Oriente, né? O... A parte árabe, tá? E aí... Oriente Médio, né? E aí, teve um que eu anotei aqui pra vocês, que é o tal do... Vamos ver se eu falei o nome, né? Inclusive, compactor, muito obrigada por ter me dado esse caderninho no começo do ano passado. A gente tem aqui, ó. O nome dele é Mohamed Bou-Aou-Azi. Bou-Aou-Azi? Bou-Azi. Bou-Aou-Azi. Esse Mohamed aqui foi um manifestante que botou fogo no seu corpo. E a Primavera Árabe aconteceu em 2011. Então, este ano faz 10 anos da Primavera Árabe. Pode ser um assunto bem legal aí pra vocês. Vou deixar até depois um artigo aqui pra você ir além e entender melhor a Primavera Árabe. Consegue se ligar com vários assuntos que pode cair na redação do Enem. Segundo acontecimento. 11 de setembro. Tenebroso, 11 de setembro, que foi um dos acontecimentos mais importantes até hoje, mais catastróficos, que marcaram a humanidade. Foi quando as Torres Gêmeas foram atingidas por dois aviões que foram sequestrados por terroristas. Então, criou-se todo um conflito que já vinha do Oriente Médio, Irã, Iraque, a guerra do Iraque que já estava instaurada. Todo o estigma que se associou aí às religiões do Oriente Médio, aos muçulmanos, aos homens-bombas. Então, tudo isso movimentou. Teve atentado ao Pentágono, depois... E aí foi perseguição ao Osma Bin Laden, ao Hussein. Então, tudo isso movimentou o Brasil. Este ano foi 2011. Este ano faz 20 anos que isso aconteceu, tá? Então, muito importante você ir além, dar mais uma olhadinha por quem influenciou o comportamento, medo, religião, economia, tudo isso aqui no Brasil. Na sequência, ainda falando dos Estados Unidos, a gente teve também... Este ano a gente tem a comemoração do fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, que passou a ser a Rússia. Então, a gente teve a Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria? Nós tivemos combate, tivemos combates econômicos, políticos e econômicos. E depois o desmonte da União Soviética em Rússia. E a questão muito latente, muito forte de socialismo versus capitalismo. Então, comportamento, compra, consumo, dinheiro, economia, tá? Empreendedorismo, tudo isso a gente consegue falar. Estados Unidos como potência, questão bélica, comércio bélico. Tudo isso que pode envolver essa relação muito fina entre Rússia e Estados Unidos e Guerra Fria. E, por fim, 180 anos que Dom Pedro II foi colocado aqui pra assumir o Brasil. Golpe que teve, porque ele só podia assumir com 21 anos. Então, foi colocado com 14 anos. Aí, você já traz uma perspectiva. Lembra daquele meu vídeo que eu falo da chegada do português ao Brasil? Aí, você pode usar chegada do português ao Brasil e essa movimentação. A questão do Brasil colônia, a questão do menor ser colocado no trabalho, já ali, quando a gente tem o reflexo de Dom Pedro II, tá? Escravidão, vários comportamentos. Então, Brasil colônia, tudo isso dá pra relacionar, são acontecimentos históricos. Anota aí. Primavera árabe, 11 de setembro. Fim da Guerra Fria e mudança pra Rússia, né? Da União Soviética pra Rússia. E depois, Dom Pedro II tomando posse do Brasil. Muito importante, pode cair na redação do Enem, você pode citar. Não vai cair diretamente esses assuntos, mas são assuntos recorrentes pra você fazer uma citação e fazer uma alusão. Eu gosto muito da ideia de ilusões, da ideia de citações. Então, é bom você ter assuntos recorrentes, com aquelas cartinhas na manga que você vai utilizar. Te espero também sempre no meu TikTok. Te espero nos meus cursos aqui. Acesse o Intensivo de Redação. Acesse a nossa plataforma, Português Sucesso, pra você falar. Escrever cada vez melhor. Ó, um beijo, beijo, beijo. Até a nossa próxima aula.